Já comprou seu carro zero? Não? Chegou a oportunidade que você esperava! HB20 Unique 1.0 Flex 2019-2019 por apenas R$ 41,990 HB20 1.6 Comfort Plus, câmbio automático por apenas R$ 57,990 Creta Atitude 1.6 2019 por apenas R$ 77,990 Unique Automóveis BR-316, quilômetro 1 Família Nascimento, Família Oliveira, Família Silva A Família Quinta dos Paricás está crescendo As primeiras unidades já foram entregues Pense numa pessoa feliz e realizada morando aqui na Quinta dos Paricás O Residencial Quinta dos Paricás está pronto As 2.720 unidades estão sendo entregues por etapas É a Prefeitura em parceria com o Governo Federal Realizando o sonho da vida de milhares de pessoas Prefeitura de Belém, cidade para todos Mais de um milhão de pessoas capacitadas Educação profissional para mais de 67 mil pessoas 14 unidades fixas, 15 unidades móveis Quase 1.500 empresas atendidas com serviços tecnológicos Inovação, trabalho, futuro A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente Sinai, educar para o trabalho é trabalhar pelo Pará Sistema Fiepa, uma iniciativa da indústria paraense Nove escolas voltadas para o futuro Ações educacionais para 66 mil crianças e jovens Saúde para 20 mil pessoas Unidades móveis de odontologia, saúde ocupacional e alimentação saudável Esporte, lazer, qualidade de vida e cultura para milhares de paraenses A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente Sese, educar para o trabalho é trabalhar pelo Pará Sistema Fiepa, uma iniciativa da indústria paraense